É mais um vídeo aqui pro meu canal, meu segundo vídeo E é um vlog, indo lá pra casa da minha tia E vou mostrar tudo pra vocês E antes de você começar esse vídeo, eu queria que você deixasse seu like Se inscreva se ativesse o sininho na notificação Gente, pra quem não me segue no meu Instagram, vai estar aparecendo aqui Corre lá, que lá tem várias novidades, tá super bom Então vamos deixar o bolo lá e esse vídeo começar Na casa da minha avó, nós estamos indo pra lá pra minha tia E quando chegar lá, eu vou mostrar tudo pra vocês Pessoal, vocês não deixaram escutando mal da música Eu tô aqui num carro com minhas primas E nós estamos indo pra lá Porque aqui tá muito zoado, vocês não vão escutar Então quando chegar lá, eu mostro tudo Pessoal, eu já cheguei aqui na casa da minha tia Eu já cheguei aqui na casa da minha tia E eu tô com minhas primas, a Daphne gravando E a Marisamela e a Betalina E eu, gente, eu não tenho muito o que mostrar Então eu vou mostrar o povo da minha família e tudo mais Pessoal, olha o que eu disse, gente Eu já tenho mais, eu tava zoada Ah, enfim Muita gente, muita gente E agora eu estou aqui Eu não tenho mais Então Tomar essa descrição E então, gente Existe Meu primo Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva E até o próximo vídeo Tchau